Panda World Cruzando a Rua Cruzar a Rua não é difícil Cruzar a Rua não é difícil Olhe para a esquerda e olhe para a direita Cruzar a Rua não é difícil Melhor esperar que a luz fique verde Olhe para a esquerda e olhe para a direita Melhor esperar que a luz fique verde Olhe para a esquerda e olhe para a direita Melhor esperar que a luz fique verde Cruzar a rua não é difícil Cruzar a rua não é difícil Olhe para a esquerda e olhe para a direita Cruzar a rua não é difícil Melhor esperar que a luz fique verde Olhe para a esquerda e olhe para a direita Melhor esperar que a luz fique verde Olhe para a esquerda e olhe para a direita Melhor esperar que a luz fique verde A bola do bingo sumiu Bingo e eu jogando bola Jogando bola, jogando bola Bingo e eu jogando bola Num dia ensolarado Joguei a bola um pouco longe Um pouco longe, um pouco longe Joguei a bola um pouco longe Bem afastado Bingo correu para buscar Para buscar, para buscar Bingo correu para buscar E o jogo continua Ele voltou sem nenhuma bola Sem a bola, sem a bola Ele voltou sem nenhuma bola E o jogo tinha acabado Eu comecei a procurar Procura, procura, procura Eu comecei a procura Fiquei até cansado Eu procurei por todo lado Todo lado, todo lado Eu procurei por todo lado Nada foi encontrado Bingo ficou bem tristinho Bem tristinho Bem tristinho Bingo ficou bem tristinho Sem seu brinquedinho Logo alguém bateu na porta Bateu na porta Bateu na porta Logo alguém bateu na porta Eu fui atender Nosso vizinho achou a bola Achou a bola Achou a bola Nosso vizinho achou a bola Ficou preso em sua árvore E nós jogamos todos juntos Todos juntos Todos juntos E nós jogamos todos juntos Juntos toda tarde Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos Cinco macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse Então Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse Então Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse Então Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse Então Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando no colchão Um macaquinhos pulando no colchão Um macaquinhos pulando no colchão Ele caiu com a cabeça no chão A mamãe ligou pro médico E ele disse Então Nada de macacos pulando no colchão Cinco maçãs vermelhas Cinco maçãs estavam no prato Todas Coma 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 Estavam no prato Todas vermelhas Que beleza A professora gritou Coma, coma, coma E só duas maçãs Ficaram inteiras Duas maçãs Estavam no prato Todas vermelhas Que beleza A professora gritou Coma, coma, coma E só uma maçã Ficou inteira Uma maçã Estavam no prato Todas vermelhas Que beleza A professora gritou Coma, coma, coma E nenhuma maçã Ficou inteira E nenhuma maçã Ficou inteira Bons sonhos Bons sonhos Bons sonhos Boa noite pra você Boa noite pra mim Sim, feche os olhos E vamos dormir Boa noite, bons sonhos Pra nós essa noite Boa noite Boa noite, meu amor Boa noite, meu amor Boa noite pra você Boa noite pra mim Sim, feche os olhos E vamos dormir Boa noite, bons sonhos Pra nós essa noite Boa noite, meu amor Boa noite pra mim As rodas do ônibus As rodas do ônibus As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus As rodas do ônibus Giram e giram Giram e giram Giram e giram Giram e giram As rodas do ônibus Giram e giram Pela cidade Os limpadores do ônibus Os limpadores do ônibus Limpam e limpam pela cidade As luzes do ônibus piscam, piscam, piscam Piscam, 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 piscam As luzes do ônibus piscam, piscam, piscam Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade As pessoas no ônibus balançam e balançam Balançam e balançam, balançam e balançam As pessoas no ônibus balançam e balançam Pela cidade Cores do arco-íris Um arco-íris de borboleta e doces Que sonho cheio de cor Escorregando em trilhas de ouro Lá, 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 lá Se a cor vermelha fosse uma pilha de rosas Que sonho com cheiro bom Se a cor laranja fosse como sol no céu Que lindos raios de sol Flores amarelas desaprocham na janela Lá, 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 lá Se o azul anil fosse uma piscina grande Que vista deslumbrante Vou caminhando e violetas carregando Lá, 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 lá Um arco-íris de borboleta e doces Que sonho cheio de cor Bons hábitos Scove, scove, scove Os dentes, scove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Scove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Scove todo dia Lave, lave, lave o rosto Lave todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Lave todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Love todo dia Escove, escove, escove o cabelo Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Coma, coma, muito bem Coma todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Coma todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Coma todo dia Tome, tome o seu leite Tome todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Tome todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Tome todo dia A canção dos docinhos Eu tenho cinco docinhos, papai não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho cinco docinhos, papai não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Você tem quatro? Eu tenho quatro docinhos, mamãe não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei, com quantos eu fiquei Se eu tenho quatro docinhos, mamãe não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei Você tem três! Eu tenho três docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei, com quantos eu fiquei Se eu tenho três docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei Você tem dois! Eu tenho dois docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei Com quantos eu fiquei, com quantos eu fiquei Se eu tenho dois docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei Você tem um! Você tem um! Agora todos temos docinhos Cores do arco-íris Um arco-íris de borboleta e doces Que sonho cheio de cor Escorregando em trilhas de ouro Lá, 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 lá Se a cor vermelha fosse uma pilha de rosas Que sonho com cheiro bom Se a cor laranja fosse como o sol no céu Que lindos raios de sol Flores amarelas desaprocham na janela Lá, 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 lá E se a cor verde fosse grama no jardim E o céu azul brilhante Se o azul anil fosse uma piscina grande Que vista deslumbrante Vou caminhando e violetas carregando Lá, 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 lá Um arco-íris de borboleta e doces Que sonho cheio de cor Cinco bebezinhos Cinco bebezinhos prontos pra dormir Um tem um cobertor Vermelho é sua cor Quatro bebezinhos prontos pra dormir Um pega um travesseiro E dorme bem ligeiro E dorme bem ligeiro Três bebezinhos prontos pra dormir Um pega uma mantinha e deixa a cama forradinha Dois bebezinhos prontos pra dormir Dois bebezinhos prontos pra dormir Dois bebezinhos prontos pra dormir Um pega um lanchinho e come rapidinho Um bebezinho pronto pra dormir Tenho tanto sono Ele disse pra si Dois bebezinhos prontos pra dormir Ten little buses Dois bebezinhos prontos pra dormir One little, two little, three little buses Four little, five little, six little buses Seven little, eight little, nine little buses Ten little buses One little, two little, three little buses Four little, five little, six little buses Seven little, eight little, nine little buses Ten little buses